Na saúde, a incidência de câncer de pulmão é maior na região sul do país. Só no Parará, são 1 milhão e 700 mil fumantes. O trabalho apresentado por pesquisadores da Fundação do Câncer aponta que 80% das mortes por câncer de pulmão no Brasil tem como causa o tabagismo. Na região sul do país, este hábito é mais intenso e, consequentemente, a incidência da doença fica acima da média nacional e a taxa de mortalidade é mais elevada. A incidência de câncer, de doenças cardiovasculares, doenças respiratórias. Então, a gente vê que isso traz tanto um prejuízo para o sistema de saúde quanto um prejuízo social. Para este ano, a estimativa é de que o Brasil registre 14 mil casos de câncer de pulmão em mulheres e 18 mil em homens. Aqui no Paraná, mais de 1 milhão e 700 mil pessoas são fumantes, segundo a última Pesquisa Nacional de Saúde. Número que pode aumentar ainda mais nos próximos anos com o uso dos chamados cigarros eletrônicos. Que é anunciado pela indústria como um método para parar de fumar, que diminui a vontade e não sei o que. Mas, na verdade, tem tantos venenos que acaba a pessoa ficando dependente e tendo problemas sérios, às vezes mais rápido do que do outro cigarro convencional. Talvez morram antes de ter um enfisema ou um câncer de pulmão que é mais demorado. O problema é que vira moda e o jovem costuma seguir moda e não vai atrás para saber exatamente qual é o risco. Esse alerta é importantíssimo, principalmente em relação ao cigarro eletrônico, que está sofrendo uma campanha para proibição no Brasil, mas que ainda tem muitos seguidores. E aí E aí E aí